A República Jair Bolsonaro já está no quarto, viu, para se recuperar das duas cirurgias que fez na manhã de hoje. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente sobre a situação de saúde do ex-presidente da República é a Bia Manfredini, a mulher da informação desta emissora. Bia, eu quero entender como é que foi esse boletim médico, né, que eles divulgaram recentemente. Conta para a gente. Oi, Paulo, bom dia para você, para todo mundo aí no Morning Show, para quem nos acompanha. Olha, o boletim saiu agora há pouco, foram cerca de três horas no centro cirúrgico, né. O ex-presidente Jair Bolsonaro se internou aqui no Hospital Vila Nova, estar em São Paulo ontem, segunda-feira. E hoje, pouco antes das cinco horas da manhã, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico. Às oito e dez, mais ou menos, Fábio Van Garten, o ex-secretário de comunicação dele, advogado do ex-presidente, comunicou que as cirurgias tinham acabado e que ele passava bem. E agora, então, a gente tem um boletim já assinado pela equipe médica, né, o doutor Antônio Macedo, que cuida de Bolsonaro já há algum tempo, inclusive assina essa nota. E eles explicam, então, que Bolsonaro passou por duas cirurgias. Avaliado no fim do dia, né, para que a equipe médica, então, solte um novo boletim. Importante a gente dizer que tinha a expectativa de uma terceira cirurgia, de reconstituição das alças intestinais. Essa, diretamente relacionada à facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro levou na campanha eleitoral de 2018, lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Seria a sexta cirurgia relacionada à facada. A previsão era que ela acontecesse hoje. Não aconteceu. A gente ainda não sabe se ela pode ocorrer nos próximos dias, dependendo da recuperação desses dois procedimentos ou não, se fica marcada para depois. E depois a gente aguarda mais informações dos médicos para saber isso. Para a gente fechar, Paula, uma apuração que eu tenho de agora há pouco, é que há uma expectativa de que Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, durmam no Palácio dos Bandeirantes, assim que Bolsonaro tiver alta. O Palácio dos Bandeirantes, a residência oficial do governador do estado, Tarcísio de Freitas. Se ele tiver alta, mesmo entre hoje e amanhã, então a expectativa é que ele vá passar uma noite, pelo menos, no Palácio. Seria o quarto pernoite de Bolsonaro na residência de Tarcísio de Freitas. O último, mais recente, foi no mês de julho, logo depois daquela desavença que eles tiveram sobre reforma tributária e que já se acertaram. E o primeiro foi no mês de maio. Então isso ocorre com alguma frequência. Tarcísio sempre diz nos bastidores que o Palácio está de portas abertas para Bolsonaro. A gente segue por aqui acompanhando, então, essa recuperação dessas duas cirurgias e aguardando novidades do ex-presidente, Paulo. Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredina acompanhando, então, toda a situação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.